Olá pessoal, aqui é Daniel Cadeira de Fogo do canal Daniel Cadeira de Fogo e do filme Caça Talento. Estou aqui com o Sérgio Guedes, sobrinho do saudoso Barreirito, quem a lembra do cantor da Zandurinha? É, ele mesmo, sobrinho do Barreirito, estivemos aqui na Aparecida do Norte para gravar uma cena do filme Caça Talento e agora a gente está indo embora. Mas antes de mais nada, a gente quer deixar para vocês um Feliz Natal muito abençoado por Deus. Deseja aí o pessoal aí do canal. Feliz Natal e um próspero Ano Novo e um replique do Berrante para dar sorte para o Boedeira. Olha o Berrante. Um abraço Daniel Cadeira de Fogo. E um abraço aqui do Sérgio Guedes, a voz do Brasil. E também eu quero falar para vocês também acessar aí a rádio do Sérgio Guedes, a rádio do sobrinho do Barreirito, do sobrinho do cantor da Zandurinha. É a rádio SGFM. Está no Play Store, está nos rádio NET e acesse lá www.radioszspm.com.br. Também o site. É, é bom demais. E lá você vai falar direto com o Sérgio Guedes através do WhatsApp. É essa que pode pedir a sua música. E é só benção. Então antes de mais nada, deixa aquele like maroto para o Cadeira. E espero vocês em um próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.